É difícil porque são muitos anos de carreira, jogando no Inter, momentos bons, momentos ruins, a gente nunca desistiu, eu pessoalmente nunca desisti, eu vivi momentos bons no clube, graças a Deus o Inter se atravessou na minha carreira, no meu caminho, no momento certo, eu tive a sorte de fazer parte de grandes grupos, mas esse grupo merece, esse grupo é diferente, esse grupo é especial, porque esse grupo se doou, tem várias coisas, tem que valorizar muitas coisas, por exemplo, os caras que ficaram no ano passado tem que ser muito valorizados, poderiam ter saído e não ficaram para reverter uma história, e um momento ruim do ano passado, de 2016, eles ficaram, botaram a cara para bater, jogadores que estavam na Europa ou estavam trabalhando em outros clubes e aceitaram a proposta do clube e vieram para ajudar, isso também tem que ser valorizado, e eu voltei, cara, eu não tinha como não voltar, não tinha como dar as costas num momento difícil.